Manoel Gomes e o rei do Cuduairo fazendo rodízio de pizza. Ai, você me deixa com fome. Rango brabo 50. Meu Deus, William Bonner. Nada do que eu disse agora... Advogado? Vai ser mais impactante do que esse programa de hoje. Sejam bem-vindos... Pô, mas esse cabelinho ficou muito feio. É o maior rango brabo da história. Vinheta. Não tem vinheta. Apesar que essa vinheta aqui me deu copyright, tá? A última que eu postei, o último vídeo do rango brabo que eu postei e tinha essa vinheta, eu tive que tirar o áudio. Porque eu tomei copyright com esse treco. Brinca. Cuduairo. Humorista, músico, kudurista, angolano. Já participou aqui do programa e conseguiu a proeza de ser o episódio mais assistido do rango brabo. Não, gostei. Asmei. Salva de palmas pra isso. Efeitos sonoros. Nasceu aqui. Do outro lado, Manoel Jardim Gomes, mais conhecido como Manoel Gomes, é um cantor e compositor brasileiro de brega music. É conhecido por criar a música Caneta Azul. Você já ouviu isso em algum lugar. Pode entrar os dois, descosta. Nossa, duas lendas, meu amor, vem. Marco Jackson. Não se olhem, não se olhem, ao meu comando, tá? Pode virar. Manoel Gomes! Esse cara é muito bom, mano. E aí, Príncipe? E aí, Manoel? Tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Ficou tranquilo demais. Melhor agora junto com vocês e fazer só aquela alegria, né? Nossa, mas o Manoel Gomes é muito pequenininho, né, velho? Olha como ele é pequenininho, mano. Muito baixinho. Fez boa viagem? Boa viagem, graças a Deus. E você? Me esqueço, Próis. Me no Rio Gomes. Estamos juntos. Só tem mesmo em Anguaila, na rede social, caneta azul. E aqui, ela vai sempre azul. Sempre azul isso, né? Ai, meu Gomes. Tá tudo bom, graças a Deus. Do meu leite tá tudo bom. Tá tudo bem, obrigado. Depois de você, tá tudo bom. Tá tudo beleza mesmo. E esse boi naizinho? Esse boi naizinho? O meuzinho é do Caneta Azul, né? Ah, minha marquinha aqui, bonita aqui. Ah, é, pode crer, ó. Manoel, faltou ele aqui, o que houve? Manoel Gomes. Caiu aí. Caiu? Deixa eu ver. Caiu, não vi? Mas tá aqui o M e o G, Manoel. E o G é o Gomes. Não carecia o Gomes. Pronto. Pronto. Inclusive, tem um tapete vermelho ali, que foi colocado ali, só que aí eu falei, pô, é melhor vocês entrarem por aqui, aí a produção botou errado. Então, vocês podem fazer a entrada pelo tapete vermelho também, pra mostrar que a gente tá com isso no cenário? Pode ser, Lec? A gente comprou, eu tenho que mostrar, né? Pode entrar, Manoel Gomes e Príncipe Ouro Negro. Ó a banda, o tecladista. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Uou, tá aí. Nosso poiro. Oi? Nosso poiro, é assim, um monte. Tu entendeu o que ele falou? Não, mas é... Não é brasileiro, eu não entendo, né? Tu cozinha? Eu gosto que eu tava com o Zá, vim comer, né? Cozinhar lá um trabalho, dá pra poxa, né? Tá com o Zé Mundo, eu gostei muito, não. Pode entrar a nossa chefe, Thaís Oca! Por que eu tô aplaudindo junto, né? Ninguém tá vendo, vai, né? Que programa gostoso. Seja bem-vindo ao maior programa do Rango Brabo da história. Tudo bom? A união dos dois maiores da internet hoje. E aí, não poderia ser diferente a nossa recepção. Não poderou, Iamos também sem vai suíço. Não poderou, Iamos. Tu entendeu o que ele falou? Não, não. Ele fala um dia de história, eu não entendo um, né? Eu não estudei essa linguagem dele, né? Tu jogou a lentezinha no dente, dá um sorriso pra galera. Fecha aqui no sorriso. Tá vindo com vaidade, hein, safado. Sorriso com o gato, tá? Melhor que o meu, ó. Muito melhor que o meu. Vambora. Tá zoca? Nada de microfone ainda, né? Roupinha pra gala. Exatamente. Programa de gala, todo mundo gastou com aluguel de roupa, mas microfone nada. Falta o microfone. Eu, 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 o que que foi? Falta o microfone, né? Gastou com a roupa, não era microfone, esqueceu. Foi na hora, né? Muita coisa, né? Tá vendo? Tá vendo? Duelo de pizza que eles vão fazer. Tem a massa pronta já e aqui tem queijo, molho de tomate, frango, todos os ingredientes que vocês quiserem fazer na pizza de vocês. Caraca! Duelo de pizzas variados com sabores que eles mesmos escolheram na hora, não tem modo de preparo, não. Então, eu achei de um profissionalismo, entendeu? Uma, uma, sabe? Uma coisa assim, sabe? Diferente. É o que vocês quiserem fazer na pizza de vocês. Caraca! Ou fazerem em casa. Gosto de pizza? Gosto mesmo. Gosto de pizza também? Não, não. Não. Ué, a gente vai tocar o programa com? Vocês não perguntaram pro combinado? Se quer ou não quer? É, foi o que me passaram aí que tinha que ser pizza. Mas gosto eu mesmo. Tinha que ter, né? Um tabuleiro ali e outro aqui. Aí vocês vão começar colocando o molho de tomate na massa. Depois o queijo e mussarela. E aí vocês colocam o que vocês quiserem em cima. E finaliza com orégano, tá bom? Como venho mesmo da raua? Eu venho da raua. Lé, faz mal. Taraua! Tu poderia fazer o mesmo, né? Nada de covid, né? Caramba. Agradecendo aos nossos músicos. Aí queria uma salva de palmas pros meus músicos aí, tá bom? Vamos nessa. Os caras tudo arrumadinho. Então a gente vai botar a massa, a massa já tá pronta. A gente vai botar o que a gente quiser em cima da massa. E transformar a pizza. Enquanto você vai brincando aí, vocês dois. Eu nunca sonhei em fazer uma pizza. Nunca. O A.I.G. é a primeira voz. É. É verdade. É mesmo? Primeira vez no Duro? A fazoeira. É. Uma pizza? Primeira vez? Ok. Tu também, Manuel? Primeira vez. Também? Também. Nunca nem vi fazendo. O que mais que você não fez na tua vida, assim? Que tu queria fazer? Pô, tá aí uma coisa que eu queria fazer. Era peito em cima, mas eu nunca fiz. Hoje eu vou aprender, né? Sabe se dá? Verdeide. Verdeide. Vamos aprender o A.I.G. Tem alguma coisa que você queira fazer? Que a gente possa realizar um sonho? Canjoaica. Quê? Canjoaica. Canjica. Posquei. Canjoaica do Zambuai. Tu também? Tem o sonho de comer canjica? Eu como direto canjica. Não é sonho não. Eu nasci comendo canjica. Ai, é muito estranho, nossa. Ai, tipo, silêncio, assim, do nada. Aplauso, mano, nossa. Eu ia ficar muito constrangida vendo isso daqui ao vivo. Que vergonha, cara. Meu Deus do céu. Vídeo do Enem. Não teve o Defante indo no Enem esse ano? Dos atrasados do Enem? Não cheguei a ver. Tá certo, participa. Participaria? Participaria. Boninho chamou. E aí? Tu entraria? Caralho, Boninho. Por que tu não chamou o Manoel Gomes ainda, porra? Tem que ensinar o cara a trabalhar, mano? Incrível. Vou te contar um negócio, hein? O entretenimento tá aqui, gente. Vocês estão falando de comida? Eu tô fazendo tanto... Eu tô tocando o programa. Manoel, vamos botar a mão na massa, literalmente. Ignorado. Tô fazendo porra nenhuma. Porra nenhuma. Você também tá fazendo? Você tá só olhando, porra? Posso botar aqui? É verdade. Tô com a mão lavadinha. Tô com a mão lavadinha. Não disse eu lavo nas mãos, não, né? Joguei aqui. Não, lavei, lavei, lavei. Lavei. Mostra no replay. Lavei. Tu filmou? Pode colocar nada. Eu lavei? Então, perfeito. Ele não lavou. Eu tô com certeza jogou. Três frutas vermelhas favoritas. Começando por você, Manoel Gomes. Bora. Não, isso foi combinado. Certeza, certeza. É que, né, tipo, tomate é fruta, mas ninguém considera fruta de verdade, né? Tipo assim, né, tipo, tomate. Você não pensa, hum, hoje vou comer um tomate de fruta. Apesar que eu já comi tomate aqui na live, mas deixa quieto. Eu mesmo tô contra o meu próprio argumento. Um baseadão? Meu, meu, meu. E tu? Como? Um baseadão? Tá fora? É mesmo? Você lembra que é isso no mundo? Eu gosto dessa vez. Eu ia pedir pra equipe bolar um pra gente? Meu, meu, meu. Como é que a gente tá em termos de bolar um baseadão aí? Estamos a casinheira. Nossa, foi aí como vai ser a nossa poixa. Tamo aqui com dois troféus. Mostra aí. Nossa, é verdade, né? Eu falei que esse negócio de alergia a tomate era mentira. Mano, um monte de gente nos comentários. Não, porque alergia a tomate existe sim. Que não sei quem. Eu sou alérgico a tomate. Milhares de comentários da associação de alérgicos a tomate, tá ligado? Desse momento de gala. Complicado. Matinho tão bom. Uma das provas do programa. Hoje a gente tá com um programa incrível. Eu queria trazer os seguranças também só pra... Segurar, né? Pra quê? Segurar. Pronto. Bem-vindo, estejam bem-vindo. Bistequinha. Feliz de estar nesse programa, esse episódio? Tô amarradão. Qualquer coisa que acontecer, vocês protejam a gente aí, tá, pessoal? É só pra garantir a nossa integridade física dos meus músicos também. Se alguém encostar neles ali, vocês partem pra cima e mata. Pode matar, tá? É a ordem minha. Fez sexo a três? Fiquei. É... Mano! Como é que tu quer ir pro caralho? Mano, The First, ele joga os bagulho. Que bizarro, mano. Que bizarro, mano. Como é que tu quer ir pro caralho? Fala pra mim, Kuduro. Quais não... Como é que você... Eu vou te falar assim, ó. Se você pudesse escolher a forma como que você vai pra Valhalla. Quero em, Lio. Sua primeira vez, como é que foi? Oi? A sua primeira vez. Foi nervosão, né? Você pela primeira vez que sai fazer uma comida, ela não sai muito boa, né? Não, não. Comida não. É, quando é que você deu uma comida, no caso. Eu nunca dei uma comida, né? Sabe na sua esquerda? Ah, nunca? Nunca. Tu é virgem? Por lá, isso aí. Nunca dei uma comida, né? Homem e santo. Tu é virgem, Manoel? Pronto, tá pronta aqui o meio? Eu quero falar só... Virjão mesmo? Fazer aqui o forno passar, né? Caralho! Ela lá tá quase pronta, né? Ó, chefe. Vamos tá trabalhando, rapaz. Vamos trabalhar. Com muitas mangueiras. Não, mas trabalhar, mas trabalhar, trabalhar, trabalhar. Em algum momento da tua vida, tu nunca... O ato coito nunca aconteceu? Como é que tá isso? E tu? Tá botando... Tá botando... Nossa! Nossa, eu lembrei de um bagulho que eu não queria lembrar. Ou o Manoel Gomes cheirando xereca no Twitter. Eu lembrei. Eu lembrei. Eu não queria lembrar disso. Nossa! Era... Meu Deus, eu lembrei. Que droga! Ai, era uma mulher falando... Ah, mostra pra eles que você não é gay. Ó, não sou gay não. Não sei quem. Eles cheirando xereca. Meu Deus, eu lembrei, eu lembrei. Droga! Droga, Defante! Droga, por que você me fez lembrar disso? Não! Agora eu fiz todo mundo lembrar junto. Ha! Ninguém vai sair impune dessa. É rápido. É rápido? Eu tenho que me dizer no fuê, não. Tu quer me comer? Deus me... O que é glamour... Isso é livre, nossa! Pra vocês. Glamour. Algo cluinho. Bonoaito. Suímpice. Sem muitas coires. Não chama muita atenção. O glamour. O glamour. Glamour. Como? Ó, propaganda do Guaraná ali. O duelo de Manuel Gomes! Brasil! Boa noite, David. Manoel, você pode ir ali à frente? Calango! Vocês falam um de cada vez. Não, não calango! Você fala qualquer frase que venha na tua cabeça aí. Ação. Ação é uma coisa boa demais, né? Fazer pra pessoa, né? A história da vida, ela... Ela leva nós. Por céu, ela... Para por a terra. Estou muito feliz demais hoje. O calango parece mais um caneta azul do que o caneta azul parece com ele? Que é isso? Para por a terra. Estou muito feliz demais hoje, nessa podcast aqui. Hoje, muito alegria com meus amigos aqui. Tudo é boa demais, né? Eu gosto é de só negar imposto demais, é? E hoje, fazendo essa pizza aqui, é pra nós. Hoje, melhorando daqui a pouco. E tem muita aqui hoje, né? Eu tô com muita coceira na bunda, meu amigo. Coceira demais, é? Agora, isso aí eu não sei dessa parte que eu não tenho nessa coceira, né? Verdade, eu também não sei de nada demais, não. Eu vou comer hoje muito é pizza, eu sei que eu entendo, né? Essas coisas aí, eu entendo. Eu não sabia fazer, eu vou fazer hoje. Eu vou comer tudo. Se vocês não quiserem, eu como. Eu vou querer pizza demais, é? Pente assim na boquinha, tá, tá. Aqui, Valote, tem muita coisa pra nós enfrentar hoje, né? Segurança, segurança, querendo ir. Calma, eu sou pro segurança, eu tenho que ser sério. Tinha demais um pra brincar, meu amigo. Salva de palmas! Obrigado, Manuel, obrigado, Manuel. Ah, todo senhor, muito bom. Kuduro, você fecha no Kuduro. Mãozinha pra cima. Você escolhe agora quem foi o melhor Manuel Gomes. Dos dois Manuel Gomes... Qual Manuel Gomes foi mais Manuel Gomes do que o outro Manuel Gomes? Calango muito, Manuel Gomes. Pra ser sensuário... Como do Aiso de Teido. O original não se desoriginaliza. O... O original não se des... Desoriginaliza. Caralho, genial! Fala isso pra mim, Manuel Gomes. Oi? O original não se desoriginaliza. Tá começando o... Frases que não sabe se o convidado vai conseguir falar. O original não se desoriginaliza. Ação. O original não se muda, né? Continua daquele jeito, né? Simples, né? Ai, isso foi genial! Ai, o Manuel Gomes usou a cabeça, hein? Bravo! Três pratos de trigo para três tigres tristes. Ação. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Não fica triste, né? Tá aí! Tá aí! Baby Baby do Baby do Biruleibe Leibe. Ação. Bembe de, bembe de, bembe de, bembe de, bembe de, bembe de. Não tem nada do ver, né? Que legal! Teco, teco do Birudinho e de Soutry Kandala Ray. O que foi que o tempo é que o tempo é que o tempo é que o tempo? O tempo é que o tempo é que o tempo? O tempo é que o tempo é que tem? O mesmo tempo é que o tempo é que o tempo é que tem. Você é um gênio! Galera, eu tô muito feliz. Caralho, eu não vou conseguir conter, mano. Na felicidade. Puta que pariu. Dois pirocas! Fecha aqui nele ralando, meu lindo Vamos mostrar que é de cozinha Bota nas ele e tal, faz o que vocês querem aí, caralho Já tá na segunda pizza já Os caras não conseguem entender Que isso é um programa de culinária, é isso? Rala Tá começando o de frente um com o outro Efeitos sonoros Príncipe pergunta para Manuel Gomes O que quiser perguntar, uma dúvida Manoel Guaymos Diga Sua igreja ir para Anguaila? Para a hora ainda não, né? Não E você me dá tudo beleza? Manoel Guaymos Onde saiu a espiraçoinho Para que Manoel Guaymos Começa a falar com o joelho A espiraçoinho Onde saiu a espiraçoinho? Essa espiração saiu de eu mesmo, quando ia começar a cantar na televisão Já tinha aquele jeito de mexer com as mãos Aquele jeito carinhoso com o povo E foi coisa boa, pessoal gostaram, eu também gostei Pessoal adoraram, né? Os maravilhosos Maravilha demais, né? Os que? E a criação da caneta azul? E a criação da caneta azul? A criação da caneta azul foi no colégio Quando eu ia para o colégio, quando eu ia no bolso, na azul e na amarela E lá eu perdi a azul Aí fiquei preocupada na hora da prova Aí pedi para a minha professora Ela não queria me dar, porque estava ocupada A caneta Aí depois que ela terminou, ela me emprestou a casa dela Aí eu fiz um pedacinho da caneta azul, né? Foi coisa boa, né? Os que? Manoel Guaymos Mediante a tua carreira Eu fui acompanhando Alguns momentos muito troaste Manoel Guaymos Não quer voltar com a malhueira Que a te traiu Eu sei o que Onde criaste aquela mãe Se você não me esma Então não me ligue Não fica me fazendo o que? Aquilo famoso que eu fiz rapidamente Ela namorava com a menina Aí ela me deixou Aí depois começou a namorar outra Aí ela foi e ligou para mim Dizendo, ó Se você não me ama Então não me ligue Fica preocupando a vida do cara Se não quer a pessoa Não ligue para estar tentando, né? Um cara simples E você gostou da musga? Não, não, não A musga? Asmei Asmei É uma musga que eu... Cara, toda vez Quando ele fala que não gostou Eu acredito Para depois eu ter a surpresa dele falando Asmei É bizarro Eu já falei essa frase dele milhares de vezes Mas eu sempre acredito Que ele vai falar que ele não gosta E eu assusto Nossa, é foda E aproveitando que eu pausei Esse cara aqui não parece o Henrique Mendonça Dos Rap Geek, gente? Tipo, não sei como é que ele é Por baixo do óculos Mas aqui assim Ele não parece muito Tá baixo? Apesar que eu acho que é a própria... O próprio vídeo Para falar a verdade Eu asmei 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 É uma musga que muito de nós Se revoe Vou fazer a pergunta Você já é casada ou não? Eu não, não, não Não sei se ela é igual eu também Não sou casado Mas eu vou aí Eu vou aí Vou maritar o muante Eu vou aí Vou com a minha malheira E quatro falhos Eu me nem Sem ao cu do airo O que asme Com caspa Que asma Com caspa Que isso Com caspa Que leuze Com caspa Mas pronto Tranquilo, né? Você Você Ele ama Que as fez Rapaziada, produção Com caspa Mas pronto Tranquilo, né? Você Você Pergunta pra ele Se você Se ele ficaria com você Você ficaria com a pessoa Que você gostava Comigo, não Que eu não sou dessa Misturagem, né? Você quer me pegar Me embolar Me embolar, não, né? Fiscar com vai sim Ele quer me botar no eixo Mas eu sou fora desse eixo, né? Você entende, né? Eu não sou 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 Há várias manoeiras De fiqueira Se eu fiqueira Como teu Parçoeiro De dúzpla Pra começarmos A trabalhar junto Eu ia as meiras Pra trabalhar junto, né? É outra história, né? I as meiras Mas pronto Pelo entretenimento Você jogaria Um beijo na boca De Manoel Lomes? Pelo entretenimento Ele não joga, não Porque eu sou um homem Ele joga na boca De mulher, né? Não, então Mas ele não é Calma aí, Manoel A pergunta não foi essa Eu quero saber É isso Ele tá querendo botar nós Numa enroscada Nós somos fora de enroscada, né? Ó, parece que uma pizza saiu aqui, né? Ficou pronto Tá cheirosa Foi rápido Tá começando um intercâmbio musical muito foda, hein, maluquito? Parece que já tem uma pizza pronta É tipo... É rodízio hoje Ah, rodízio com pizza do Faustão? É, você não tá prestando atenção Que delícia Vambora Taca de fogo, filho Pode comer, fica à vontade Taca de fogo não, não do fogo já veio Nossa Taca de fogo já veio do fogo Vamos mostrar pra lá no momento da indicatória? Não, né? Agora é foda-se, né? Aparento muito Eu casei muito muito Essa foi a que ele fez? Boa escolha Botou um queijo Um milho, uma azeitoninha E um orégano Top, né? Qual foi o que eu falei que começou? Intercâmbio musical muito foda e maluquito Vocês cantam a música um do outro Uou Boa, gostou? Boa, gostosa? Saiu a pizza do Manuel Gomes Cara, simplesmente ignorado Gomes Vou comer tua pizza também Se tiver uma merda, eu vou falar Você vai ser na minha Ajuda ele, vai lá Não me ligue Não fique me fazendo queixa Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Vamos até aí? Uau, Lia Se você não me asma Então não me loiga Não fica fazendo coixa Não faça como as outras já têm feito Coixa como as outras já têm feito Ele é a mãozinha Repete Vai Por causa de uma mulher batida Por causa de uma mulher batida Por causa de uma mulher batida O que será que é? Uau, Lia Se você não me asma Então não me ligue Uizga Não fica fazendo coixa Não faça como as outras já têm feito E aí, minha vida, não é só fraco Ah, meu Deus, eu moro com a cara Eu quero rir Vai ter interpretação Uau, Lia Se você não me asma Então não me loiga Não fica fazendo coixa Não faça como as outras já têm feito Coixa De minha vida, é só fraco Por causa de uma mulher batida Ela torna de roda E te deu uma coisa Tá aqui, é isso, ó Tá aí Agora, perfeito, tá? Agora a gente vai fazer o inverso Hoje é meu aniversário Estou de Paraguai Ai, minha guarda Hoje é meu aniversário Estou de Paraguai Jesus Hoje é meu aniversário Estou de Paraguai A todos meus irmãos Fecha nele, fecha nele Que me agradeci A todos meus irmãos Que me agradeci O refrão Quais é meu aniversário Estou de Paraguai Sai, minha guarda Quais é meu aniversário Eu estou de Paraguai Olha aqui, olha aqui O bicho está rindo aqui, caralho A todos meus irmãos Eu quero agradecer A todos meus pulaigas Quais é meu aniversário Hoje é meu aniversário Eu sou o Manuel agora Sou o Manuel Hoje é meu aniversário Estou de Paraguai Ai, minha guarda Hoje é meu aniversário Ai, estou de Paraguai Jesus 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 Que momento, que momento Estou muito grato 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 Cadê a personalidade? Vocês pararam por quê? Porra Eu não quis Eu mandei ele não parar Ai, coitado do músico Já jogaram LOLzinho? Como é que está isso? Infelizmente LOLzinho? Não é só uns cair Não, meu Deus Extra-terrestre, acredita? Ué? Extra-terrestre Hum, guaranazinho Me acusa a responder Obrigada Música 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 E está terrorista Está terrorista Vai do ar Sua mulher Vai Está terrorista Guarda Está terrorista E o caso de Chico Moedas, como é que ficou lá? Para você, opinião No banheiro do Galeta Osat Tu não soube? Não Puta que pariu O maior babado, filho Que foi? Que boas babado? Estava namorando com a Luísa Sonza Parece que ele se embolou com a menina lá no Galeta Osat Deu o que falar Ela falou um bolão para ele na Ana Maria Deu a merda federal O que tu acha disso? Não é coisa boa não, né? A merda federal é um pouco complicado, né? É Confia na urna? Confio A urna correu certa, né? Falando em sexo Quanto tempo faz que vocês transaram pela última vez? Porra, cara Você falou que já tem um tempão que não dá no couro Já está meio borracha fraca Fala pra gente Acabou tudo Acabou, não acabou? Tá sacando fofo pra cara Fala pra gente Ficou bom Ficou bom Ficou bom Fez boas escolhas aí Foram escolhas dele? Do Manuel? Escolhas dele Tu botou aí um peitinho de peru, né? Peru, esse foi gostoso, né? Orra! Se é uma coisa que eu gosto é um peitinho de peru Você cria peru? Você cria peru? Não ouviu? Eu ouvi Meu peru tá ali Tá ali? Que foda-se com ele Já enfiou alguma fruta vermelha no teu cu? Nem vai Nem vai Já pensou em se aventurar no boxe? Fala pra mim Oi? Fightzão Na regra Com luva Cai na porrada com alguém No esporte Esporte Com juiz, com tudo certinho Tudo certinho Porque errar o juiz tira fora, né? Toparia? Topa sim É mesmo? É mesmo? Tragam as luvas Nem poder, né? Vai chimir aqui, lindo Pra gente ter esse insert Que diabo é isso? Vai deixando teu like, comentário Por que que você tá aqui vendo isso? Diz pra gente A melhor resposta vai ganhar Porra Justo O que é isso, Defante? Meu Deus O que é que tu acha do Brasil sem fronteiras? Vamos abrir pros caralhos? Tinha que ser uma luva azul, né? Ei Que isso? Vambora, bota a luva aí, vai Pra não ir luteira Ah, sim, vamos cair a porrada Ai, é foda Quebra ele Man, quebra ele Se concentra Vamos quebrar ele, ok? Não guarda a aula, hein? Não guarda a aula, hein? Não guarda a aula, hein? Pode lado pros lados A outra, a outra, a outra A outra, a outra, a outra Ah, não Não, aí Não, aí Não, aí Ele tá com a quebrar Ele tá com a... Vamos entender isso Para a música Bora, já Tá com o braço quebrado? O que que é o outro? É, isso aqui Um direito É quebra quebra É, agora é mesmo É só isso aqui Mas tu acha que tu consegue entregar Mesmo assim? Com essas duas aqui Ai, bora Então vambora Pode levantar os dois aí Chegou o momento Isso, por favor Sineta É, até uma boa lembrança Pra você ativar a sineta Pra receber as notificações Ou você não quer receber Essas merdas Toda terça-feira Meio-dia Por favor Imagina o que queira Um lixo de programa desse Que deixa a cabeça vazia A gente precisa disso De vaziar a cabeça Não é isso, lindo? Perder 50 neurônios Muito hype Um tiro estrado De vaziar a cabeça do cara Como? Quebrando a cabeça dele? Quebrando os ouvidos dele Tudo assim Os olhos A vergonha dele Não sei Um posto de gindaingo O que que foi? Não sei Um posto de gindaingo Um posto de gindaingo É, pisquente Pimenta 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 Tu quer pimenta? Posquei Aí eu fico arraivo a isso Uma pimentinha pra ele Uma pimenta pra ele Vai tomar pimenta Vai tomar pimenta pra quê? Pra ficar mais fraco Ele fica aqui, dá nervoso Ah, e eu não vou tomar pimenta Eu quebro o lejeirinho Quando mexe com ele Vou usar Depois passa Aí é um problema Fala a verdade Aí é um problema Fica Sai no... Arra de tudo ali A berola do coisa Ainda mais que tu tem hemorróida, né? Pra quem tem, né? Tu não tem? Ah, é? Que ideia, hein? Três 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 Falt Pega Tês Que nem cadê? Multiplica Assim Estou Multipliquando Estou aí, hein? Vai pimenta Narói Vai pimenta Vai pimenta Põe Peraí 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 Esquerdinha Vai Esquerdinha Luzia Esquerdinha Luzia 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 Primeiro round Primeiro round A faixa Primeiro round Foi Pode sentar aí Peraí Que diabo Gostei 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 O foco é esse, mano Deleu Esquerdinha Esquerdinha Jab, Jab, Jab Rápido 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 É isso Rápido É o modo que ele precisa fazer 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 É o modo que ele tá focado Tá focado Tá focado Tá focado Nossa, o defante tá de chinelo É o desafio Vai derrubar agora Derubar agora Ocequei Segundo round Lari FLEIGHT PAUSA, PAUSA Pausa, 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 pausa. Técnica, vai lá, senta lá. Alguma coisa que faltou, que ele tomou um direto agora. Deixa eu conversar com ele aqui, man, direitinho, man. Você viu, né? A pimenta fez a fruta agora, né? Você tá aí, você vai pra cima dele. Ele tá, ele não tá da hora pra você, não, hein? Não tá legal, não. Foca nele, man. Vamos lá. Vamos para o terceiro e último decisivo, rounds. Three, two, one, two, one, five, five, four, three, one, four. Você pode contar em inglês pra mim, Tito, três? Hoje é seu aniversário, eu estou de Paraguai. Hoje é seu aniversário, hoje estou de Paraguai. Fight! De Paraguai! Hoje é seu aniversário, eu estou de Paraguai. Hoje é seu aniversário, eu estou de Paraguai. O cara vem me fazendo de falar assim. Posso fazer, posso fazer. Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma. Tô sentindo um pouco de medo do Caneta Azul aí, hein? É por aí daqui você, queer. É por aí daqui você vai, queer. Mano, eu ganho isso! É... Chegou o momento da decisão. Os dois lutaram, tivemos os três rounds decisivos. E a gente quer ouvir dos nossos jurados. Jurador. Um parecer geral ali pra cada lutador. Vou fazer uma reuniãozinha aqui. Ele lutou muito bem pra quem lutou com uma mão só, né? E... Mas eu acredito que o rei do Kuduru... Vem mais... E é vencido. Tem a vencida. Tem um calango ali do nada, tá ligado? E esse vencedor... E esse vencedor foi... Você de casa... Quem ganha é o entretenimento! Salva de palmas! Um abraço! Um abraço! Amizade! Amizade! Amizade, existir a amizade, ser a verdade do seu povo, seu sorriso, bailou por você existir. Bailou por você existir. Aponta pra eles. Amigos. Nossa, meu Deus. Que momento, que momento. E ó, chegou mais uma pizzazinha. Essa quem preparou? Essa aí eu. Tua? Essa aí eu. Eu não vou preparar nenhuma. E toidas que saem a desmoim são toipas. Fuera do normelo. Pô, que esses seguranças se deram bem, hein? Bem no rodíziozinho de pizza, comendo. Que delícia. Depois a gente me chama pro programa desse também, que é comer de grátis. Sensacional. Eu posso botar do jeito que eu quiser? Pode. Primeiro que eu falo com o molho. Tá. O molho. Põe ela aqui. Cadê o molho? Pimenta, né? Fala aqui. Sem igual. Como é que tá a carreira? Tá bombando, né? Tá bombando, né? Swiper. 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 Desde a minha saída da ski, foi um elevador na minha carruaira. Que legal. Sensacional. A toda equispa, você pode spa. Gratidão. Catapultamos você? Quase um. Manoel, e você? Como é que tá a carreira? Fazendo muito show? Ah, mais ou menos, né? Tranquilo, né? Mais ou menos como assim? Mais ou menos eu tava trabalhando bastante, né? Muito e pouco, né? Tipo, o ideal pra ser feliz. Tá trabalhando o ideal pra ser feliz. É verdade. Trabalhar demais também num... Não dá certo, cansa, né? Cansa, entendeu? E dinheiro não é tudo, vamos falar a verdade? Tudo é a vida da gente. Tu conseguiu dar uma volta por cima, depois daquela falcatrua que fizeram? Então eu dou umas voltas aí por cima, uma casinha aí. É? Beleza. Vai ficar boa essa pizza aí? Isso é boa pra fazer isso aí? É a primeira vez? Não, é a primeira vez que eu tô fazendo. Não vai ser boa, não. Tu acha que não? Faz nada, só vai errar tudo. Só se a menina e a chefe ir a ajudar, né? Ajudar? É. Tu vai ver então, vai se surpreender comigo. Vou fazer a pizza de macarrão. É a de Ferroente. Doideira? É a de Ferroente das aqui. Fecha aqui, irmão. Mostra aqui a comida, porra. Isso aqui é um programa de culinária. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o cenário de Manoel. É, os caras arraçados fazerem. Sabe porra nenhuma. Massa com massa. Qual que é o super-herói que você gostaria de ser? Ai, minha avó Aida. Há bastantes. O super-mãe. Super-mãe? É. Sou super-hosa. Mas ele é, né? O coisa dele é a Kriptonita, né? Meu, meu, meu. Como assim, não? Eu asmo ele. Eu gosto dele. E você? Tem um super-herói que você gosta, assim? Eu não gosto um pouco, assim, né? Só um pouco? Só um pouco. Como assim? Só um pouco quem? Não tem nenhum, assim, tipo... Não tem nenhum, assim, não. Batman, não? Não. Eu não gosto de Batman. Batman, não? Massa, ai, isso. Batman. Ai, meu Deus. Como é que é? Batman, não? É, não. Eu não gosto de Batman. Massa, ai, isso. Ai, meu Deus. O Osmic, está aí a luteira Com o palhaço de todos, tuain, pô. Está bom demais, hein? A luta, não. Sabe que você sabe usar o sapete aí? Não quer me tacar, não? Tu acha que eu estou me passando aqui? Tu acha que eu não estou botando a margem do pedido, né? Ai, porque eu não gosto de miserinha, não. Faixa aqui. Eu não gosto de miserinha, não. Isso aí é mistura. Hã? Isso aí não é miserinha, não. Isso aí é mistura. Não, mas... Agora vou jogar um pouquinho de frango. E uma azeitoninha, você acha? É melhor aí. Se vocês quiserem me ajudar também a compor, a gente vai pensando junto. Se eu sou de raça, eu não quero nem ensinar, não. Pronto, está bom demais, né? Eu acho que vai ficar bom isso aqui, hein? Serviram o eclipse solar? Como é que está isso? É, 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 é uma das minhas fontes de inspiração do meu cabuailo. Você, para se inspirar em compor, você precisa estar triste? Não, não precisa estar triste, não. A gente está triste, faz a chorar. Mas é melhor para você estar com uma angústia ali e aí tu, pum, caneta. Legal. Não, tanto que uma angústia, a gente faz a chorar, não compõe música, não. Está triste. Você tem que compor música, quando a gente está alegre, tranquilo. Quando está alegre, tranquilo? Então está começando compondo músicas. Ah, não. Porque eu tenho certeza que você está alegre e tranquilo aqui. Tranquilo nem tanto. Alegre nem tanto. Mais tranquilo, né? Tranquilo é uma palavra forte para esse programa. Mas eu acho que vocês estão felizes. Eu estou muito feroz. É mesmo? Essa case me acolheu, é o do Motão Manuai. Que legal, que legal, que legal. Ai, que fofo. Pode dar um beijinho na bochecha? Ah, mas no cabelo, né? Então, está começando compondo música. Eu queria pedir para o Murilo dar uma nota aí, uma sequência de notas aí. Manuel, vamos tentar canetar uma música aqui? Bora. Sobre o que a gente pode falar nessa música? Se sair uma música aqui, fit você e ele, vocês não estão entendendo. O bagulho vai para os caralho, pô. Vai para os caralho na fora, né? Sim. Então, vamos nessa. Eu sei que é importante na verdade E na recolidão pensando... Tu quer que a gente faça um play, Julek? Não, mas... Hahahaha! Eu vou te conter. Diga... Diga para mim ver. De onde eu fui. Para onde você foi, e da onde você vem. Muitos obstuículos encaroei, E sou muito feliz hoje nesta mesa Mas eu não paro aí Tem coisa que tão mesmo aprontando Meus olhos tão cheios d'água De alguém que eu estou chorando Boa! A voa ainda tem entus e beijos Alta e cima de tudo Tem coisa pra você fazer Com uma pizza na mesa Eu hoje eu quero comer Mas o que mais importa É se acredito ir E caminho ir É a nossa emoção Junto com meus amigos Que tocam nesse violão Se eu não Eu mudo hoje desse marcado Manuel Guaime Eu tenho o que lhe dizer Eu tenho muito prazer Vem falar pra você Se você não entende o que eu falo Não precisa você se esconder Muito obrigueiro Por esse momento Muito obrigueiro Por esse momento Muito obriga... Por esse momento Nossa, canto muito Eu devia me chamar pra cantar junto Muito obrigado Obrigado uns nove vezes Batem Suler É assim que fala Muito obrigado Muito obrigado Por esse momento Por esse sub E é isso aí Nossa senhora Muito obrigado Eu peço um momento Por esse homem artista Se eu não souber cantar hoje Eu vou embora As seguranças As seguranças Do nosso lado Eu sou o Deus Que ele vai nos conformar Com tudo de vestido de preto E esse artista Sai bom pra conversar Muito obrigado Todo mundo Por esse momento Muito obrigado Por esse momento Parece até especial de Natal e não é nem Natal Nasceu 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 Muito obrigado Então Por esse momento Todo mundo de pé Todo mundo de pé Agradecer Por um momento Histórico Da internet brasileira Obrigado a você Pela tua audiência Muito obrigado Muito obrigado 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 Manoel Gomes Quero falar com você Quero falar com você Quero falar com você Com certeza Com certeza vai estar maravilhosa Que essa Vou dar essa pra ele Essa aqui fica comigo Se você tentou me envenenar Vai matar ele Mas eu envenenar Não é pra ele né Puta Ficou na cabeça Muito obrigado Por esse momento Por esse momento Parabéns Aí Se der uma palhinha dessa no show Agora explode Se Deus quiser Pode jogar só o refrão Tu que manda É de vocês A música é de vocês Vocês criaram É de vocês Vocês usam Como vocês bem entenderem Quer botar no teu portfólio lá? Põe Bota lá no portfólio Tá ouvindo Tranquilo Na hora Hora de sossego né É uma boa música Para uma hora de sossego É Sossegão O que vocês fazem Em momentos de sossego Assim Tranquilão Hobby Brincar Conversar Bota o papo em dia Oi não entendi Uma carne passar É uma carne passar Uma carne minha passada Chama os amigos Para conversar Essa aqui é a minha Essa aqui é a minha Nem, nem, nem Olha que começou Qual que é a minha É aquela ali Bota a carne passar Chama os amigos Amos amigos Uma cervejinha Para quem gosta E quando não gosta Tome refrigerante Algo de coco Aí vai com o resto Uma mulherada Uma mulherada Se aparecer A gente com o resto Também um pouco A gente ama As mulheres moderadas né A safadeza Não tem safadeza não É só brincadeira Não, mas calma aí Ai mano Ai que eu lembrei de novo Meu Deus do céu Pois é Ainda bem que eu resolvi ver hoje Essa pérola na internet Muito obriguei do Bankai Por esse momento aqui Entendeu Vou ser sincero Tá lá Conversa de amigo Conversa vai Conversa vem Uma menina Outra Bonita Todo mundo solteiro Tranquilo 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 Não estamos fazendo Auditério nenhum Todo mundo adulto De neira Muito obrigueido Começa a propor Alguma coisa diferente Gente olha só Vamos para um Verdade ou consequência Aí pum Caiu lá a garrafinha Tu e uma menina bonita Aí ela vira e fala Você beija a boca Da outra garota Tu joga um beijão Ou tu fala Pô vamos parar por aqui Eu beijo Ela mandou beijar A boca da garota E vou lá beijar É só bem mandado Vem Não sei ninguém Não Por esse momento Neida Neida Vamos para o bate bola Bora Então pode sentar lá Pronto Eu vou sentar na tua frente A gente vai fazer um bate bola Cada um faz um de cada vez Tá bom? Tá começando Foi mal Eu não entreguei Como se fosse esse quadro Os caras me cobraram Me cobraram Pô mano Eu vim aqui pra fazer o Tá começando o bate bola Você atrasou? Boa Boa Oh uau Mologaminha ou pologamonha? Pologamonha Pologamonha? É rápido Poligaminha ou monigamonha? Pologamonha ou malogamonha? Pologamonha ou malogamonha? Suruba Suruba mais de 5 Passou ou menos de 5 5 Mais de 5 Ou menos de 5? Menos de 5 5 é demais né? 5 é muita gente Gilberto Gil Ou Roberto Marros? Cara Esse debate Mano Mano que nojo Tem muita gente Gilberto Gil Outra banana aqui Meu Deus Pode pau flow Pode pau não Pode espelho Pode espelho né? Sertanejo ou rap Sertanejo Sertanejo Galvão Bueno Cláber Machado Cláber Machado né? Estou por doido Não conhece essa história Também não Então como é que você respondeu? Oi? Paranga de 10 é de 5 Paranga de 10 é de 5 Tá começando o pintando meu homem Cadê a porra da câmera fustadinha? Trincado Tava rindo? Tava curtindo a porra do programa? Vertão Você confunde muito O trabalho com oba-oba O problema teu é esse Ah é muito legal de assistir Assistir Mas a tua função é câmera Porra Bota um protetor auricular E não ouve porra nenhuma Pra não ficar sorrindo Que isso chefe? E a sua olheira? Tá começando E a sua olheira? E a sua olheira? Olheira como assim? Olheira Olha isso pra as moinhas Tu entendeu o que ele falou? Olha aqui Tá começando Saiu sua pizza Saiu sua pizza Tá quente Tá quente Ó mostra aqui pro pessoal Ficou bonita Ficou mais diferenciada aqui mano Pô a pizza de macarrão Vou cortar Vou cortar aqui Você corta pra gente Um pouquinho E eu tô ciro aqui na câmera Enquanto eu vou começar aqui Tá começando O Pintando O amigo Ó vamos lá O quadro pintando O amigo é o seguinte Manuel Passa o pinto nele Não 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 Então Então vamos pro outro quadro Caiu Meu Deus Tá começando O momento motivacional Meu câmera Fecha Fecha aí Manoel Agora Que ele vai trazer agora Um momento motivacional No nosso programa Você fez um Mandou uma mensagem pra galera Teve um momento motivacional Então eu quero dar Agora o direito do Manuel Também trazer esse momento E olhando pra câmera Você vai dizer pro pessoal Uma motivação pra vida Pra eles Irem trabalhar Motivar Aquele cara que tá ali Tipo sentado Não sabe A perspectiva Não tem perspectiva de vida Não quer estudar Não tem forças pra comer Não tá comendo bucetinha Olha lá Pessoal Você tá desanimado Na sua casa Triste Fique alegre Mais alegre Não fique triste não Antes de ter um óbvio O seu dia a dia Você vai ter mais importante Na sua vida Quando amanhece o dia Um pouco triste Eu dou aqueles três pastos No escuro Fico sorrindo sozinho É pra alegria chegar Assim é o conceito É pra você Não fique triste na sua casa Se tiver parado Pra trabalhar Dá o serviço Que você encontra Aí você continua Com a sua vida Feliz Sempre como eu Tô feliz na minha vida Desde quando eu amanheço Cedo É gastando o que fazer E assim eu continuando Ao meu dia a dia E feliz Se não tinha namorando Mas espero que Chega a ódio Eu sou namorado também Pessoal Beijo pra vocês aí Se você tiver chorando Enxuga os olhos Pra não chorar Que negócio Fica alegre Tudo acontece na vida Né? Aí eu estudei emocionado É isso aí Continuando A vocês todos Com aquela liberdade De cada quem De trabalhar E de brincar E não chore Que você chora Os seus olhos Dói E o resto Eu não vou falar mais não Né? Porque Eu também já chorei Tem um aqui que tá chorando Eu não vou chorar hoje Sabe por que eu não vou chorar hoje? É porque eu já chorei muito ontem Não tem mais lágrima Pra chorar hoje Ele tá chorando É porque não chorou ontem Aí eu já chorei demais Ele tá aqui chorando Porque ele disse que tava nojo Mas isso aí é coisa boa demais E pra curar namorada Pra vocês Fica alegria É bom demais Aqui hoje É só alegria Vocês vão continuando chorando E eu vou É comendo essas fritias Que hoje não vou chorar não Pode chorar É bom demais Pessoal querido Olha Se você não me ama Então não me ligue Não fique me invadendo queixa Não faça isso com uma Soltas já tem feito Minha vida ressofrendo Por causa de uma mulher Diga Deixar 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 Já tô chorando também Meu Deus Tá chorando aqui Meu Deus Quebraram o Manoel Gomes Todo mundo chorando Em volta dele Meu Deus Que que eu faço Eu canto Eu colo pizza Meu Deus Pega e me salva Impactante Irmão Impactante Deixou todo mundo Fudido Tá começando Traduzindo palavras Caralho Minha pizza tirou onda agora Muito boa Macarrão né irmão Macarrão não tem erro É muito bom Pronto Eu comi tudo Pode comer Mas você falou Você deu uma agongada Você falou que tava Que eu ia mandar mal Foi Porque tava muito De mistura Visão era dois Sués Amigos Esse quadro aqui É pra provar Que vocês conhecem A língua inglesa Vou passar algumas palavras Aqui Vocês tem que traduzir Ok Beleza Vamos nessa Me coloca lateralizado Na tela E o editor vai botar A palavra Do lado Que eu falar Que que foi Leque Tá começando Traduzindo palavras Ah é né Por faltou né Vou te falar um negócio É cada um Que pareceu Duas né Vamos lá Me bota aqui lateralizado Isso Deixa aqui Esse espaço aqui Pra entrar o lettering A palavra é A palavra é Valendo Time Que é isso aí Oi Jennifer 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 Deixa aqui o espaço aqui A próxima palavra é People Tá faltando Pássaro 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 O lettering sai da minha boca Tá Water Zwara 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 Ígua 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 Esgua 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 Caralho Water 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 Work 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 Trabalho 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 Work Você tá trabalhando muito? Você tá trabalhando muito? Número 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 Rom Queiza 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 Hã? Queiza Caralho Tá começando o momento da dicatória Caralho Dona as costas Tá absurda Faz uma massagem aqui pra mim, Emanuel É assim que faz a massagem? Ah, isso Burra Assim tá bom, hein? Ele tem pegada, hein, Emanuel Manoel Manoel Que graça isso Burra Ela tá engrossando, tá? Burra, Manoel Ah, tu ainda vai falar pra mim que tu não fica com as meninas? Tá só pegada, hein? Olha aí, olha Que delícia, moleque Isso Paraguayras, 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 Paraguayras Paraguayras Um ano não precisa de Guayras Paraguayras, Paraguayras, Paraguayras Paraguayras, Paraguayras, Paraguayras Paraguayras Eita, que é isso, The Punch? Paraguayras Mamilos polêmicos Paraguayras Um ano não precisa de Guayras Vocês tem que dedicar esse alimento Esse se alimenta, já comeu pra caralho Muito bom, né? Já comeu pra caralho, mano Dedica esse alimento A alguma pessoa especial Eu posso trocar duas vezes se eu quiser Um pedaço de como ainda Um pedaço de poxa Vai pra quem? Não tenho que caimem Um pedaço de poxa Vai pra quem? Não tenho que caimem Lindo Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Peraí, pra quem? Quem tá na caçoeida? Ah, quem tá com fome Na caçoeida Na caçoeida Detalhe Angola Diga pra quem? Esse alimento Pra quem tá na sua casa Não tá tendo o que comer Eu ofereço esse pedaço, essa pique pra você Eu tenho o que oferecer Eu aceito O brigueiro É a mesma coisa Essa aí é a porcida pra quem não tá tendo no caso, né? Não, mas ele já ofereceu Aí a gente quer Uma menina que você tá de paquera Aproveita, vai lá Aquela menina que eu tava de paquera Que não tô Pra você falar bem ali, ó Muito obrigatio Por esse momento Por esse momento Por esse momento Muito obrigado Eu deixava toda a equipe aqui pra frente Pra gente sair Muito obrigado Muito obrigado pela tua audiência Pela tua paciência Deixa eu amar de um amurado Muito obrigado Se inscreva no canal Pode parar Ativa a Cinefa A energia que ela ensina Mais uma vez Só vocês em casa Muito obrigado Por esse momento Muito obrigado Por esse momento Só o Manuel agora Só o Manuel Muito obrigado Por esse momento O príncipe Muito obrigado Por esse momento Os dois juntos Muito obrigado Por esse momento Todo mundo Muito obrigado Por esse momento Por esse momento Por esse momento Muito obrigado Muito obrigado Por esse momento Por esse momento Obrigado Obrigado Papai do Céu Obrigado a todo mundo Obrigado Feliz Natal Feliz Natal Um ano novo cheio de alegrias Uou Ih 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 Ah É assim que acaba Que isso Nossa É realmente assim que acaba E é isso Muito obrigado Por esse momento Muito E é isso É Nossa Mas esse Esse me assustou um pouco Porque foi tipo Uma travada Assim Sei lá Que lindo Nossa O chat Tudo Feliz Natal Parece muito Um especial De fim do ano Cara Caraca Muito bom O ano Muito obrigado Por esse momento Nossa 31 aí De dezembro Quando acabar Entendeu Eu vou botar Essa música Na live Pra tocar Muito obrigado Por esse momento Por esse momento Não gostei Nem asmei Asdurei Isso Isso deveria passar No cinema De todo Brasil Melhor que Muito filme Natalino Só acho Cinema Cinema Que momento Meus amigos Muito obrigado Por esse momento Por esse momento Nossa Agora estou pensando Que eu quero fazer Isso no meu youtube Também Eu também quero Ter uma parada Travada Entendeu Deixa o like Se inscreve E seja membro E para Isso é legal Mas não sei Se vai ser assim Mas seria legal Se inscreve